Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Um dos personagens mais queridos aqui do Hashtag Sal é o Elson Maschini, o nosso Krapu. Depois de uma década viajando pelo mundo em vários países diferentes, em solitário, ele naufragou o seu veleiro na costa de Sergipe. Estamos a caminho de conhecer o nosso novo barco. Uma hora de grandes mudanças. Vamos começar a andar pela costa brasileira, morar na âncora. É um momento muito importante. Já são nossos últimos dias aqui no Clube Veleiros do Sul. Aproveitamos para trocar uma flange e um registro bastante danificados que achamos no balanço, na saída da pia da cozinha. É um pequeno detalhe. Mas é um pequeno detalhe que pode afundar um barco grande. Aline, então aqui é o lugar que vocês produzem e editam os vídeos do Hashtag Sal? É isso. Aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com algo que eu achei que só numa cidade grande como São Paulo eu poderia. Então eu me surpreendi no meio do caminho. Primeiro, velejar era uma coisa só de fim de semana, um passeio, uma coisa assim de lazer. Mas de repente virou uma possibilidade de vida mesmo e de trabalho. Para mim é o que justifica eu estar aqui com toda a força. É essa alegria de eu poder continuar editando e produzindo vídeo dentro de um barco. É muito lúdico isso. Tem muitos elementos encantadores que fazem com que os vídeos sejam interessantes e seja prazeroso estar aqui para fazer, sabe? É unir o útil ao agradável. Vocês conseguem trabalhar e ter esse contato diário com a natureza, com a lagoa, com o mar, com o céu. Então eu acho que isso que dá energia para vocês, né? Eu acredito. Nossa, é totalmente isso. Você imagina o que é? De repente a gente sai no mar e de repente surgem golfinhos, sabe? Pulando assim vários. A gente fica assim, ai, pega a câmera rápido, sabe? Eu preciso gravar isso, sabe? Então é muito estimulante. Teve uma vez também que, enfim, eu estava tratando de um assunto, estava no celular, era um assunto meio tenso e tal. Eu estava um pouco nervosa. E aí de repente surge uma tartaruga. Ela levanta, uma tartaruga grande, assim, preta e amarela. Ela levanta, põe a cabeça para fora, me olha e desce, assim. Aí eu estava assim com o celular, eu... Ai, tudo bem, sabe? Está tudo tranquilo. Dá aquela renovada na energia, tirar aquela tensão. É isso, e aí você acaba ficando mais, assim... Leve. É isso, sabe? Você se relaciona melhor com as pessoas, eu acho. E aqui os problemas não são... Tipo, ah, o motor não está funcionando. Tá, o problema é fácil. A gente vai lá e resolve, arruma, sabe assim? Tipo, e às vezes na nossa vida antes de trabalho, mundo corporativo, não sei o que lá, tinha uns problemas que não tinha solução ou que te mastigam durante anos, sabe? E aqui a gente tem uma vida leve, né? E trabalha para as pessoas que assistem o programa, sabe? E é fácil, pessoas queridas gostam que a gente faz, né? Então é uma vida leve, assim, bacana. Não que eu não tenha problemas de vez em quando, mas... Como todo mundo tem, né? E há quanto tempo vocês já viajam? É, a gente tem o canal há quatro anos, mas assim, a gente viajava muito, assim, ó. Tinha uma base em Paraty e ia para um lado e para o outro, assim, ali naquela região, né? Agora a gente começou, agora, faz três meses, fazer toda a costa brasileira, assim, começando de Porto Alegre, né? Descendo a Lagoa dos Patos, subindo e indo até onde der. E, então, agora é uma viagem, assim, vai uma linha só, assim, sabe? Que a gente vai indo, depois provavelmente o Caribe também e tal. Então, agora começou uma viagem mesmo, né? A gente, claro, viajava de um ponto para o outro, mas sempre ali Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? O objetivo de vocês é desbravar o mundo? Olha, um pouquinho de cada vez, começando pelo Brasil. Como a gente para de ponto em ponto, por exemplo, aqui, a gente já está duas semanas, acho que vai ficar mais uma. Depois São Lourenço, acho que vai ficar uma ou duas semanas. Então, a gente vai demorar, tipo, dois, três anos para fazer o Brasil, sabe? E a gente já se transformou tanto. E em dois anos, não sei quem eu vou ser, sabe assim? Então, eu não sei, provavelmente o Caribe depois, mas... A gente ainda, o Brasil, por enquanto é o Flamengo. E sobre o canal, Adriano, quais são os detalhes, né? Que mais encantam o pessoal? Só para quem gosta do mar? Só para quem gosta de barcos? Como é que funciona? Não, não, assim, o canal, o cenário é o mar e agora aqui é a lagoa e tal. Mas a gente fala sobre, assim, experiências de vida, histórias de vida, né? E o programa, a maior parte que assiste nunca teve barco. Assim, é um programa para todo mundo, né? Para quem gosta de água, para quem gosta de pensar em viver diferente, sabe? Então, é bem aberto. É mudar a visão, né? E perspectiva de vida das pessoas também, né? Pelo que eu pude perceber. Sim, sim. Porque a gente... Claro, a maioria não vai morar num barco. Mas você faz um alongamento com o teu pensamento, assim, vai até lá. Tem gente que mora num barco. Aí você pensa, ah, de repente a bicicleta para o trabalho não é, assim, um negócio tão absurdo. Sabe, assim, você começa a pensar como mudar a tua vida. Porque eu noto que boa parte das pessoas pensam num formato de vida, assim, que, ah, quando eu tiver 70, aí eu vou curtir. Você nem sabe se 70 vai curtir, se vai chegar lá, assim, sabe? Você não sabe... O caminho tem que ser bom. A maior parte da tua vida tem que ser boa, né? E é o que a gente tentou, de uma forma mais extrema, mas equilibrar trabalho e vida do jeito bacana. E como que fica o relacionamento nessa hora, Lini? Porque vocês moram em um barco, né? Trabalham no barco também. Então, como que é ser esposa, né? E marido dentro de um barco. Convivendo a maior parte do tempo juntos. E muitas vezes sem ter aquela oportunidade de sair para caminhar numa praça, num parque. Porque vocês estão navegando, né? Como que é essa convivência? Bom, primeiro eu tenho que tentar fazer com que ele não queira me empurrar no mar. Isso é o principal. Então a gente pensa, né? Bom, até onde eu vou com as minhas exigências, né? E assim, na verdade, como a gente já convivia antes, né? A gente é casado há 16 anos, né? Então, nós somos sócios. Desde que a gente se conheceu trabalhando numa empresa. E aí depois a gente montou a nossa própria produtora de vídeo, né? Então a gente... Era um barco, vamos dizer assim. A gente estava no mesmo barco, né? A gente queria que o trabalho desse certo. Assim como o relacionamento e o romance também. A gente já tinha esse exercício de tentar fazer as coisas darem certo, né? Então, sei lá, como tem a coisa da admiração, né? O Adriano é um cara muito curioso. Ele estuda muito. Ele fala sobre vários assuntos e tal. E isso me encanta, né? Eu acho bacana. Então eu acho que não muda muito. Claro, o lugar é pequeno e tal. Mas a gente continua tentando fazer com que o nosso trabalho dê certo. E que seja agradável a gente estar junto. A gente assiste umas séries. A gente procura fazer alguma coisa pra cultivar o relacionamento. Pra que seja legal. Enfim, acho que é isso. E eu acho assim que também... Quando a gente mora... A gente sempre estava no mesmo barco, nem que você falou, né? Tipo, morava já e trabalhava junto o dia inteiro. Mas, tá. Lá tinha essa coisa que todo mundo imagina. Tipo, você tá bem brigado, o cara fica numa sala. Depois passa umas horas. Tipo, ah, passou e tal, né? Mas aqui a gente desenvolveu outra coisa que eu achei melhor. Que quando acontece alguma coisa que um fez uma coisa que o outro não queria. A gente olha um pro outro e fala... Desculpa. E já, sabe? A gente te obriga. A gente tem que estar bem. Sabe assim? Então a gente já, tipo... Sabe que não dá pra conviver com aquele problema ali. A gente abre mão de estar certo. Sabe assim? Você quer ter razão ou quer ser feliz. Sabe assim? Então, tipo, a gente... Hum, dá desculpa. Quando a gente resolve e pronto, sabe? Nosso relacionamento tá melhor depois que a gente vem morar no barco, né? Não que não fosse legal antes, mas agora tá especial. Bacana. Que coisa linda. Merece um beijo agora. E a família? Como que fica a família? Vocês têm tempo de matar a saudade? De visitar? De curtir também a família que fica na terra, né? Na verdade, eu acho que é como se fosse uma câmera de segurança, o canal no YouTube, sabe? Porque a coisa fica ligada, os nossos pais assistem e veem. Bom, eles estão aqui. Eles... Né? Ah, corta o cabelo. Ah, você tá muito... Você tá comendo muito. Os vídeos são uma segurança pra família, né? Pra ver vocês, como vocês estão, como vocês estão se sentindo. Dá pra passar esse feedback aí pra família também. É isso, é isso. Claro que a presença é importante, a gente tem saudades, né? Os pais do Adriano já vieram aqui, a gente vai pra São Paulo pra ver os meus pais. Pra mim, que agora a gente tá no Rio Grande do Sul e mora em Bagé, né? Então, tem sido legal estar aqui no Rio Grande do Sul, porque eles já vieram aqui e tudo assim, né? Mas, então, tem sido bacana. E eles vêm visitar a gente. Teus pais foram também lá em Paraty uma vez, né? Tipo, então, assim, eles sempre podem visitar a gente. A internet mudou muito, né? Porque, assim, antigamente os velejadores ficavam muito sozinhos. Porque tu mandava uma carta e demorava três meses pra chegar e a pessoa não tinha como responder porque ia mandar carta pra você pra onde, né? Então, assim, você não sabia que porto ia estar pra receber uma carta, né? Então, a gente não. A gente tá em contato o tempo inteiro pela internet. Lá em São Paulo, que a gente morava, às vezes, tinha parentes que a gente não ficava seis meses sem ver, um ano só pela internet, né? Então, não é tão... E onde a gente chega é como se fosse uma família também, né? Aqui em Itapes encontramos pessoas incríveis aqui no clube, assim, em Porto Alegre também, nossa, né? Então, a gente nunca tá sozinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto